Hoje, no quarto vídeo da série Como Estudar, vamos falar sobre estudo e sono. Depois da respiração, o sono é o comportamento humano mais importante. Os adolescentes precisam de 8 a 9 horas de sono noturno, pois a retina capta a luz artificial e natural e assim temos vontade de dormir à noite e estamos em vigília de dia. Mas como, então, algumas pessoas trocam o dia pela noite? Temos o esquema mental de autocontrole e autodisciplina insuficiente e dormimos cada vez mais tarde. Ainda os celulares potencializam essa troca e a luz azul atrasa a nossa vontade de dormir. Ainda os jogos online prolongados ajudam a atrapalhar o nosso repouso. O estudioso Siddhartha Ribeiro diz que telas animadas na hora de dormir são uma péssima ideia. O sono não se recupera de dia. É impossível compensar o sono dormindo de dia. O especialista Matthew Walker diz que o sono é inegociável. O que as alterações do sono causam? Problemas de memória, problemas de atenção, problemas na velocidade do processamento de informações enquanto você estuda, problemas na tomada de decisão, compreensão de leitura diminuída, capacidade de julgamento prejudicada, capacidade de interpretar situações, eventos e fatos prejudicada, onde, então, você toma estímulos neutros como negativos, assim que você interpreta o que as pessoas falam da forma mais negativa possível, baixa motivação e persistência, dores de cabeça ocasionais, produzimos menos, temos a redução da percepção no campo espacial, onde não percebemos todos os estímulos da sala de aula, por exemplo, Desenvolvemos impulsividade, agressividade e até bullying. Podemos ainda desenvolver depressão, ansiedade e estresse. O sono é o remédio mais barato que existe. A qualidade do sono é a nossa qualidade de vida e as pessoas que dormem bem têm melhores resultados e uma qualidade superior no estudo.